O PSDB quer investigar a compra pela Petrobras da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos. A empresa brasileira pagou mais de um bilhão de dólares pelo negócio. O Ministério Público suspeita de superfaturamento. A CPI é indispensável. Não há como investigar e contribuir com a investigação judiciária sem instalarmos uma CPI. CPI tem poder de quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. A CPI pode requisitar documentos, auditorias. A CPI investiga. Depoimento de ministro em Sena. Para o governo, a oposição não quer investigar, mas transformar uma comissão de inquérito em palanque eleitoral. O líder do PT confirmou hoje que a presidente da Petrobras e o ministro das Minas e Energia estão prontos para vir ao Senado e esclarecer a compra da refinaria. A presidenta Graça Foster no dia 8 e o ministro Lobão no dia 15. A Comissão de Assuntos Econômicos já confirmou. Falta apenas a confirmação da Comissão de Fiscalização e Controle para nós termos as duas comissões juntas em cada uma dessas datas. E aí nós teremos toda a liberdade de perguntar, de questionar. Para o presidente do Senado, instalar uma CPI da Petrobras em ano eleitoral não seria bom para o Brasil. Eu não acredito que tenhamos CPI porque a CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas. Nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral em cima da Petrobras. Isso não seria bom para o Brasil. Obrigado. E aí